Bão ou não? Turma, Deus bençoe vocês. Nesse vídeo eu vou falar de uma coisa que eu sofro desde criança. Eu tenho misofonia. Você não sabe o que é isso? Faz mais de 10 anos que eu não sei, que é sentar na mesa com a minha família e armoçar igual gente. Misofonia. Miso significa ódio. E fonia, som. É uma reação forte de determinados sons. Que causa dor física e ansiedade. Sim, dói! Eu simplesmente não consigo chegar perto da minha família se alguém estiver comendo. Os sintomas variam de pessoas. Por exemplo, eu não gosto de mastigação. Até porque minha família não sabe mastigar. A minha irmã não tem língua. Ela tem um liquidificador dentro da boca. Ela simplesmente não sabe comer. Já viu que esse festival é de food truck? De comer rápido. Então, aqui em casa rola a disputa disso. Ela quer, ela precisa, a necessita terminar de comer primeiro que todo mundo. Parece que ela não tem fome. Que é como por obrigação. A minha mãe, coitada, a disputa já é meio diferente. Ela pensa que a armoça é prova de resistência do Big Brother Brasil. De ficar mastigando por mais tempo. Impressionante. Ela coloca 20 coisadas de feijão torpedo no prato. E consegue comer tudo com duas coisadas. Ela é o purim fiote esquilo. Parece que tem um depósito dentro da boca dela. Ela demora 3 horas pra mastigar uma coia de arroz. Ela não vende o armoço pra comprar a janta. Ela mastiga o armoço pra engolir na janta. Não, ia beber água, coitada. Puta merda. Ela não tem a mínima noção. Você já viu aquelas descargas de cordinha? Você puxa aquele trem e suga até você. Famosa boca de pinico. Pelo amor de Deus. A minha outra irmã, na cabeça dela, ela pensa que ela é baterista do Sepultura. Arruma abateção de prato sem necessidade nenhuma. Pior, como se já não bastasse mastigar de boca aberta. A mulher me conversa de boca cheia. Ela vai conversando de boca cheia. Eu vou eando pra que trem. Eu consigo ver em câmera lenta. Eu enxergo o arroz tendo uma relação sexual com o feijão na língua dela. O arroz ou o feijão é pra mim. Dá tchau. Fala lá o otário que odeia barulho de mastigação. Olha como ele é otário. O otário. Ela vai cair no meio do céu da boca dela devagarzinho e grita. Ai, cheguei pra suruba. Isso tudo na boca dela. O meu pai é o pior. Ele é a junção de todo mundo nessa casa. Se eu tô com sede, levanto, vou na cozinha beber um copo d'água. E o homem tá lá. Puta que me pariu. Não. Bate uma tristeza. Um arrependimento. Eu prefiro passar sede o dia inteiro do que ver a cena. O homem come uma coxa de frango, mas na mente dele ele tá tocando uma gaita. O homem não sabe comer. O homem tem taro em comida. O homem é igual um labrador comendo. Eu tenho vontade de chegar nele uma hora e falar. Pai, bom? Bom, senhor, bom. É que a comida no mundo não vai acabar não. Pelo amor de Deus. Eu não consigo chegar perto. Apesar de parecer uma máquina de destruição comendo tudo que vê na frente, o homem é viciado em passar fio dental. Cês não tá entendendo. É igual o Júlio de todo mundo odeio Cristo. Onde que eu estiver, ele vai tá lá passando a porra do fio dental. Rola perseguição dentro dessa casa. Não se arrependa, porque ele é maravilhoso. Olha lá, nós vestimos na nossa jaqueline. Pra você ter uma ideia de longe como eles são... Quem deu, pai? Puta merda! E não sai caro do dedo, dedão. Sai o boi inteiro. Esse dia minha mãe tá vazando na casa. Eu pensei que ela tava apartando as vacas no curral. Teve um dia que meu primo mandou um vídeo e falou. Coloca no último volume, deita e fecha os olhos. 25 de dezembro de 2019. O pior dia da minha vida. O arrombado me manda um vídeo de ASMR. Eu não sabia o que era isso. Ou, eu comecei a escutar que é trem. A mulher me tava mastigando a porra do fone. Não, aquilo lá me fechou minha mente de uma tal forma. Oi, fechado. Cada vez que eu me abri a boca, era uma facada no timpa. Resumindo, eu fui no inferno e voltei. Fiquei dois dias sem conversar com meu primo. Até porque era Natal também, né? A glomeração de seres humanos comendo no mesmo lugar. Não dá eu, não. Não dá eu de jeito nenhum. Eu tenho um outro primo, coitado. A gente não sai conversar, não. Parece que ele tem tesão 24 horas por dia. E convergemendo. Pão bom, meu filho? Pão tomar um golo? Vamos. O homem conversa com o fano. Eu não sei qual é o problema dele. Se foi falta de fono de óleo. Ou se ele é desse mundo. Porque oxigênio não basta pra ele, não. O rapazinho me arruma uma fugação. Outra aflição que eu tenho, pra variar, eu vou te pedir um tranque antes. Não conversa comigo se a sua boca estiver cheia de guspe, não. Pelo amor que você tem em Deus. Tem gente que conversa comigo, eu tenho que fazer assim, ó. Pelo amor de Deus, engole a porra do guspe pra conversar comigo. Agora eu tenho outro primo. Vou falar mal da família inteira mesmo, foda-se. Ele não conhece o corpo dele ainda. Eu tenho que cutucar nele e falar, ó, você tá gripado, né? Engole a porra desse ranho amarelo que tá agarrado nessa garganta, pelo amor de Deus. Faz assim, meu fio. Engoliu já era, conversou normal. E tem umas pessoas também que nem é pessoa, é passarinho. Conversa suviando igual colopsita. Você pergunta com... Acabei de conversar com o suviando. É conversa suviando igual um pardal. Você pergunta alguma coisa pra ela. Deus me perdoe. Ah, mas você tá errado de todo mundo comendo e você, você não tem não, né? Muita. Eu boto sepultura no último volume pra comer. Eu tô comendo. E ao mesmo tempo, eu tô com vontade de me encher de porrada. Isso é mais o que isso, gente. Brincadeiras à parte, mas isso é muito sério. Eu não queria ter isso. Meu pai tem uma chinela. Cada passo que eu quero dar, eu perco dois anos de vida. É um barulho de borracha misturado com porta, enverrojado abrindo. Nossa. Duas semanas atrás, eu acordei sonhando com esse barulho. Do chinelo na minha cabeça. Eu não conseguia dormir, não conseguia em momento algum tirar esse barulho da minha cabeça. Tava escutando sepultura no último volume pra dormir. Juro. Eu faço meditação pra tratar isso porque não tem cura. Faz piada com isso. Foda-se. Faz piada com isso. Foda-se. A vida é igual um cu. Todo dia sai merda. Mas você vai lá e limpa a merda. Então se você tem misofonia, ou você conhece alguém que tem, envia esse vídeo pra ela que vai ser muito importante. Outro problema. Com minha irmã cantando. Eu fico o dia inteiro cantando. Não esquece de se inscrever no canal não também, pelo amor de Deus. Meu sonho é bater 100 bilhões de inscritos no canal. É nóis. Deus bençoe.